Prepare o glitter, a fantasia e todos os acessórios que a folia pede, porque o carnaval começou. Em Bauru, após três anos, o tradicional desfile das escolas de samba e bloquinhos será realizado. Os preparativos já começaram para receber o público neste sábado e segunda-feira na Avenida Jorge Zayden. Neste ano, oito agremiações estão inscritas, sendo cinco escolas de samba e três blocos carnavalescos. A abertura oficial do evento está programada para as dezenove horas. Logo depois, a primeira escola de samba está prevista para entrar na Avenida a partir das oito e meia da noite. Então confira a programação de sábado, 18 de fevereiro. Às oito e meia da noite está previsto para entrar o primeiro bloco Unidos do Jardim Petrópolis. Já às nove e dez, bloco Dragões Unidos da Vila. Às dez horas da noite, escola de samba, estação primeiro de agosto. E às vinte e três horas, para encerrar o desfile, escola de samba, Mocidade Unida da Vila Falcão. Na segunda-feira, dia 20 de fevereiro, às sete e meia da noite, é a entrada da Realeza do Carnaval. Logo depois, às oito e meia, bloco Pérola Negra. Às nove e vinte, escola de samba Coroa Imperial. Às dez e vinte, escola de samba Acadêmicos da Cartola. E para encerrar, às onze e vinte da noite, escola Tradição da Zona Leste. A infraestrutura do local contará com cerca, separando o público da pista. Cinquenta banheiros químicos, barracas de vendedores ambulantes, espaço com cadeiras para grávidas e pessoas com deficiência. E também o local contará com a presença da Polícia Militar, para garantir a segurança dos foliões. Abalagem é o local contará com cerca, separado o local contará com cerca. Obrigado.